Música O vídeo de hoje é um formato totalmente diferente Isso aqui, ó, tô bem feliz porque é um dos ambientes que eu gosto muito É um hobby que a gente pratica nos finais de semana E eu quero falar de moto de trilha, queria muito seu feedback durante o vídeo Então hoje, bora acelerar, vamos pra cima e ver o que vai dar Música E o vídeo de hoje nós vamos falar da moto Kusaberg FE 390, ano 2012 Muito conhecida por alguns, que é amante de trilha e poucos conhecida por outros Mas tem muita coisa bacana pra gente contar nesse vídeo pra você Música Música Pessoal, colocar a roupa de trilha é trabalho, hein? Música Tchau, rolê meu amigo? Top, hein? Top demais, hein? Sim Eu sou o Douglas Eu sou o André, você tá no canal O Especialista Aqui eu trago vídeo toda semana do carro e até mesmo da moto que você quer colocar na sua garagem Ou até mesmo aí nas trilhas pelo Brasil afora E aí Andrazão, qual que é a história dessa moto aí? Cara, você sabia que a Kusaberg, ela nasceu em 1988 Foi liderado por um dos engenheiros, o nome dele é Thomas Gustavsson Olha o nome legal, cara Sueco E aí, na verdade, assim Eles estavam insatisfeitos porque a Husqvarna foi vendida pra aquela Cajiva Que é uma marca italiana Então a fábrica ia ter que mudar pra Itália Os caras não queriam ir Beleza, falaram, vamos criar a nossa própria marca E aí, olha que interessante Essa moto é totalmente conceitual Então, ela foi criada já pra ser utilizada no futuro Então, beleza Várias coisas bacanas que foram implantadas aqui A questão de motor, né A linha dela que era pra Enduro E aguentar bastante mesmo o tranco ali De trilhas, Enduro, enfim E aí o Thomas Gustavsson foi lá e fez uma corrida Chamada November alguma coisa lá no sul da Suécia E aí, beleza Ele chegou com a moto protótipo, ninguém conhecia Aí ele falou, cara Você tem que colocar um nome pra essa moto Aí ele foi lá e colocou a marca Husaberg Aí a Husaberg tava explorando bastante essa questão do motor 4 tempos de alta performance Mais ou menos na mesma época A Yamaha tava fazendo ali com a YF400 Na época de 97 até 99 E é uma coisa interessante Queria falar pra você Essa questão do FE Ele tem aqui o FE de 4 stroke De motor 4 tempos E o E aqui de Enduro Essa que nós estamos testando aqui hoje É a nossa moto de uso Tanto eu tenho uma Husaberg Quanto o Douglas tem a dele também A nossa equipe top tinha aí, cara Do Husaberg Show de bola, hein, meu E falar um pouco da tocada Cara, fala um pouco da tocada aí Vou deixar só eu falando aqui, né Eu já tive a oportunidade de ter uma Tornado CRF Hoje eu tenho a Husaberg 390 2012 2 meses, uma da sua E realmente é uma tocada diferenciada Top, hein Pra quem tá procurando uma moto Custo-benefício no padrão dela Sim Né Suspensão, motor Pra quem gosta da trilha no Enduro Que é uma trilha um pouco mais travada Sim Com certeza a gente indica essa moto Isso mesmo? Show de bola, cara Tem vários componentes aqui nessa moto Que realmente faz toda a diferença numa trilha E a gente já passou por nacionais Então desde a época da Tornado 250 Aquela famosa bigorna nas trilhas Pesada pra caramba Depois a gente evoluiu pra CRF 230 Moto excelente Eu quero gravar aqui um próximo vídeo E se você tá vendo e quer que a gente grava aqui a CRF Comenta aqui embaixo Queria muito aí escutar A CRF tinha 230 E agora tem a versão 250 Então se você quer vê-la aqui no canal Comenta aqui embaixo Você pode perceber que eu respondo a todos os comentários André Se a gente for fazer uma comparação Você que você teve Eu também tive algumas motos nacionais E essa importada O que você diria da tocada dela? Cara, a moto importada realmente é aquele dia das trilhas Todo mundo que tem uma nacional e quer evoluir A gente fala sempre daquela brincadeira nas trilhas Eu tenho o piloto Roya e o piloto Pro E aí eu sei que tem muito piloto Pro Que também toca uma levada muito legal Nas motos nacionais E não perde nada de qualidade Não é porque você tem uma moto importada Que você vai fazer coisas absurdas nas trilhas Mas essa moto Um dos itens que me chamam muita atenção É a questão da suspensão E nós vamos falar da questão técnica Suspensão WP Essa suspensão aqui Ela tem a câmera dupla De cartucho fechado Então ela copia muito bem o solo É diferente das suspensões convencionais Você pode notar aqui que ela é invertida De cabeça pra baixo Então ela copia muito ali as depressões do solo E aqui a gente realmente precisa de muita tocada Você sente muito menos ali aquela vibração A questão de tocada Nós estamos falando de um motor 393 cilindradas Ele tem injeção eletrônica Motor do tipo OHC Cara Ela tem baixa Porque assim O que é importante numa moto dessa Ela tem aquela baixa Porque tem momentos que você precisa De pouca pressão ali Mas que a moto não morra E consiga subir o morro ali E se você precisar de uma pressão mesmo Ela vai abrir ali Cara Dá muita pressão E é top demais Pra você piloto Toia né Se você tá com a moto dessa Ajuda 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 bastante Que a moto ajuda Você consegue até andar bonito Show de bola Agora fala pra gente Andrezão Você se considera Um piloto pró Ou piloto roia Pra galera que curte o bote de trilha Tem o meu interno Tem o meu interno Cara Ó Primeira responder essa pergunta A sua aí O próprio vídeo vai falar Pessoal Você que é trilheiro aí Comenta aí Andrezão roia ou pró Vamos lá Cara Vamos continuar a falar da moto Foi inovador O que o Thomas Gustavusson fez Com essa moto Porque ele inovou Com a questão do tanque de combustível Sem plástico Então você consegue visualizar aqui Onde que tá o nível de combustível Uma coisa bacana Que eu tava falando do motor 393 cilindradas Ele tem uma inclinação De 70 graus da frente Sempre que a gente tá em trilha O pessoal sempre pergunta Cara Por que que esse motor deitado Depois veio os motores tradicionais Mas é muito bacana Isso aqui justamente Pra dar mais espaço Como é a moto voltada Pra enduro Eles valorizaram aí A questão do tanque De combustível dela Que a gente entrega aqui 8 litros Dá pra você fazer Muita trilha E andar bastante Eu já cheguei a fazer trilha De até 150 km E não pediu reserva Aproveitar que eu tô aqui embaixo Vamos falar aqui Da embreagem dessa moto Douglas Ela é composta Por um câmbio de 6 marchas Na embreagem dela São multidiscos Banhado a óleo Lembrando que a embreagem é hidráulica Tem uma diferença muito grande Pra embreagem a cabo Então fica uma tocada bem leve Gostosa ali Na hora de você trocar as marchas Ter agilidade Porque a agilidade É uma das coisas Que a gente precisa No enduro Na hora de você trocar a marcha Ali Passar Subir É muito top A embreagem hidráulica Continuar aqui falando Da suspensão traseira Assim como a dianteira Copia muito bem As depressões do solo Também WP Com carga de gás Então tanto a dianteira Quanto a traseira Ela tem ajuste aí De extensão Compressão e carga Isso aí você consegue Adaptar a moto Dependendo da altura do piloto Eu que sou um pouco mais alto Douglas um pouco mais baixo Então você faz vários ajustes aqui Pra deixar a moto Bem mais na sua tocada E na sua pegada Uma das coisas Que chama atenção Nessa moto É a altura dela Já que ela tem aqui A altura do motor Até o chão De 39 centímetros A altura aqui do assento De praticamente Quase um metro Vai dar 98 centímetros Freios Freio da Brembo Tem um pistão Na parte traseira E um pistão na dianteira Freio muito preciso Muito seguro Vamos falar aqui dos pneus Pneu aqui É esse pneu Travejado Nesse caso aqui Aro 18 Na frente Pneu 90 100 No aro 21 Vindo aqui pra parte traseira Escapamento em alumínio Que é a original Rosaberg Tem um ronco bem agressivo Essa moto Por que ela tem aqui Esse porta placas Lá na Europa Essas motos Elas podem ser emplacadas Diferente aqui no Brasil Que não tem essa possibilidade Então por isso que você vai notar Que ela tem aqui o LED traseiro Farol dianteiro ali Tem até local Pra você colocar seta Enfim Mas infelizmente No Brasil Você não pode emplacar Essas motos Não só pra isso também Mas se você for fazer uma trilha noturna Isso aí ajuda bastante Quem vem atrás ali Você tem aqui A lanterna traseira E também o farol Pra ajudar nas celerizações Das suas trilhas noturnas Olha uma das coisas Interessantes aqui Antes de a gente passar Pra parte tecnológica da moto O assento aqui É muito fácil Você retirar ele Tem um engate aqui Na parte de baixo Onde tem esse pegador de segurança Eu queria comentar sobre isso aqui O filtro dela É na parte de cima E por que é a moto Considerada as melhores Pra enduro Olha só O filtro tá na parte de cima Então você pode submergir Com ela em água Até a altura do tanque Que a moto sua Não vai estragar Não vai beber água A maioria das motos O filtro é aqui na lateral Então você tem que ficar Muito esperto em trilha Na hora que você for Fazer a transposição de rio Pra não entrar água E não danificar a sua moto Vou falar que da frente da moto Ela tem essa cara imponente Com esses detalhes aqui azul Uma das coisas Que chama a atenção Na Rosaberg É que ela é bem característica Tem as suas cores aí Azul, branco e amarelo Aqui a questão do farol Carenagem O parabarro dela aqui É bem alto E tem esses protetores aqui também Da suspensão Pra evitar ali Pedras Enfim Ela ajuda bastante a proteger aí Uma das coisas Que chama bastante atenção Aí na Rosaberg Até nas motos importadas Como KTN Rusk e Varna Essa questão do assento Dela ser bem reto Então você Praticamente em manobras Em curvas Você vem bem na frente aqui A questão do posicionamento Dos pés E a suspensão dela É bem macia Muito top Na hora de pilotar Bom, vamos falar aqui Da parte tecnológica Dessa moto Ela já vem aqui Com painel Painel bem simples Mas aqui você consegue Ver funções como hora Velocidade que você Tá andando na moto Quilometragem dela Quilometragem total E até mesmo Uma das coisas Muito importantes Pra quem faz trilha É saber quantas horas Tem o motor Pra quem não sabe Uma moto como essa aqui Ela exige você fazer manutenções A cada 100 horas Olha que legal né Como eu falei pra vocês Que ela lá fora Pode ser emplacada Tem aqui até a questão Da seta Da reserva Continuando aqui falando Do guidom dela É um guidom bem amplo Você fica na posição Bem bacana de pilotar Aqui é pra fazer o start Da ignição E aqui o corte corrente Você tem aqui acesso Do farol dela Pra você ligar e desligar Outro item também Essa aqui não tem Mas tem até A questão da buzina Essa moto aqui Ela tem o arrefecimento líquido Então o radiador dela Fica aqui na parte da frente Bom, pra finalizar A parte técnica Dessa moto Uma das coisas Que chamam muita atenção É o projeto aqui Desse chassi É um chassi em berço duplo Aço E ele tem umas estruturas Em polietileno reticulado Nada mais é Que isso aqui vai deixar A moto bem mais leve Douglas 114 quilos Isso faz toda a diferença Numa moto de trilha Ela é muito leve Muito prático De você andar com ela Apesar desse motorzão 390 cilindradas André O que você diria pro pessoal Que talvez Queira conhecer mais Sobre a moto Ou sobre esse esporte Cara, isso aqui na verdade É um hobby Um estilo de vida Eu não sei você, cara Mas eu curto muito isso aqui É aquele momento Que a gente esquece de tudo Não quer saber de celular De mídia social De nada Então Se você quiser uma ajuda Você piloto Desde piloto iniciante Intermediário Até mesmo pró E quer alguma Cara, um bate-papo Tranquilo Sobre qual moto comprar Entre em contato comigo Vou estar deixando aí O link do meu WhatsApp Até mesmo as redes sociais Meu Instagram aqui O Instagram do canal Especialista Vamos resenhar Sobre moto Eu posso te auxiliar Em qual moto você adquirir Comprar E ser feliz aí Até mesmo a troca de uma moto Esse está sendo um formato totalmente diferente Que é uma coisa que a gente curte bastante fazer E se você assim como nós Está curtindo esse vídeo Então dá aquele like aí No gostei E se não é inscrito ainda No nosso canal Já aproveita Se inscrever E você é inscrito, Douglas? Sou Cris É Cris? Então se inscreve aí No nosso canal Ativa o sininho Porque toda semana A gente tem conteúdo Interativo e bem bacana Para você Sobre o mundo dos motores Olha só Vamos até deixar aí O próximo enquete aí Qual motor que você quer Que a gente teste Isso aí a gente abre Para barco Para jet ski Para avião É louco É isso aí pessoal Esse foi mais um vídeo especialista Nossa Tô aqui na vontade De poder tocar um pouco mais Então se você ficou até o final O nosso muito obrigado Até a próxima semana Um grande abraço E fique com Deus E se inscreve aí 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 E se inscreve aí